Hoje estou aqui, em um parquinho, eu não sei onde eu vim para, mas hoje, ai minha formiga, hoje eu estou aqui nesse parquinho, né gente, mal assombrado, mal assombrado galera E tem esses daqui que é o Ballas, que é o Ballas eu só vi, que eu vou mostrar pra vocês, bora lá pro vídeo Gente, eu vou lá agora, né, se vocês é algum bicho, alguma coisa, já comenta aí embaixo Aí ele fica assim, quatro horas da manhã Quatro horas da manhã, ele tá assim, ele tá reflexo Uai, corre o Ballas Tchau 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 Tchau